O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Todos os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para escutar. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam contra Ele. Este homem recolhe os pecadores e come com eles. Então Ele contou-lhes esta parábola. Quem de vós, que tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Reúne os amigos e vizinhos e diz, alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida, eu vos digo. Assim, haverá no céu alegria por um só pecador que se converte. Mais do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem dez moedas de prata e perde uma, não acende a lâmpada, varre a casa e procura até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz, alegrai-vos comigo. Encontrei a moeda que tinha perdido. Assim eu vos digo. Haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para o lugar distante. E ali, esbanjou tudo numa vida desenfreada e começou a passar necessidade. Ele caiu em si e disse, Quantos empregados do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou voltar para o meu pai e dizer, pai, peguei contra Deus e contra ti. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando seu pai o avistou, foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou, cobriu de beijos. O filho então lhe disse, pai, peguei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos empregados, Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocar-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matalho. Para que comamos e festejamos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho, estando no campo ao voltar, Ficou com raiva e não queria entrar. Então o pai lhe disse, filho, tu estás sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, Porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um texto um tanto cumprido, mas é a parábola. Como é que você chama? Errado. Se você respondeu do filho pródigo, Sinal que você não prestou atenção na lição. Se você coloca como filho pródigo, Você está valorizando o filho pródigo. Então pode pegar tua bíblia, pode pegar, não importa. O que tiver escrito, Lucas capítulo 1. São aqueles textos coringas. Que a gente tem que saber de cor. Onde que está a parábola do pai de misericórdia? Esse é o verdadeiro nome. Lucas capítulo 1. Mas eu não vou precisar explicar essa parábola, não. Eu quero que você reflita. Na tua cabeça. Escutando essa música. E ao mesmo tempo pensando nesse texto que eu acabei de proclamar. Percebe que Deus nos quer em sua casa? Percebe que Deus nos oferece um banquete? E às vezes a gente vive de migalhas? É a parte da herança que me cabe. Às vezes a gente faz isso com tanta frequência. Abençoai, Senhor. Todos aqueles que se sentiram tocados agora. E desejosos de viver com o Pai. Traz de volta para casa. Abençoai aqueles que se sentiram tocados no Senhor. A água, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.